Olá meninas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, que esteja tudo bem, tudo na paz do Senhor Jesus, tá bom meninas? Bora de boutique hoje? Trouxe para vocês o passo a passo desse laço conhecido como boutique duplo, tá bom gente? É um laço bem bonito, aproveita se você tem dificuldade com laço boutique, assista esse vídeo com carinho, com atenção, que eu tenho certeza que vocês vão conseguir fazer, tá bom gente? Tá um vídeo bem explicadinho, ó, trouxe para vocês no tema do filme da Barbie, aproveita meninas que está saindo vários filmes temáticos, não deixe de fazer nesses temas, tá? Ó, o da Barbie vai sair agora esse mês, fiz assim ó, o laço boutique com duas cores, tá bom? No tema da Barbie, fiz também de uma cor, né? Ó, esse aqui no tema do Super Mario gente, eu fiz aqui no tema do upizinho, né? Ó, fiz todo vermelho e fiz mais um aqui gente, ó, no tema do Mario também, ó, que é o upizinho verde, ó, o up, né? Olha só, que gracinha que ficou, tá bom? Meninas, eu já te convido a deixar aí o seu like, tá? Deixa o seu like aí no vídeo, se você não é inscrito, eu já te convido a se inscrever, tá bom? Toda semana eu trago novidade aqui para vocês e são aulas totalmente gratuitas, tá bom? Então, se inscreva, tá bom? E vamos para o passo a passo desse laço maravilhoso. Para fazermos o nosso laço boutique duplo, meninas, eu vou usar aqui um biquinho de pato, tá bom? Ó, biquinho de pato eu trouxe sem encapar, que eu vou mostrar para vocês como eu encapo ele, tá? Biquinho de pato de 7,5 cm, tá bom? Para encapar o biquinho, eu vou usar aqui, ó, fitinho de número 2, tá bom? Ó, de 10 mm, medindo, ó, 17,5 cm, tá bom? 17,5 cm. Para o laço boutique, eu vou usar aqui, meninas, ó, apenas dois pedaços, porque essa fita que eu tô usando, gente, é de pêsseponto branco, ela lembra aqui a fita jeans, então ela é um pouquinho mais grossa. Caso você for fazer com gorgurão ou com cetim, use fita dupla, tá bom? Ó, eu vou usar aqui dois pedaços apenas, tá? Eu escolhi aqui o rosa e o preto para fazer aqui o meu laço da Barbie. Ó, dois pedaços, fitinha de número 9, de 38 mm, tá bom? Ó, medindo aqui, 62 cm, tá? Deixa eu acertar aqui para mostrar para vocês, ó, 62 cm para a gente estar fazendo o nosso laço boutique, tá bom? Ó, tanto a fitinha número, a fitinha preta, como também a rosa, tá? Ó, fita de número 9 também, medindo 62. Ó, 62 cm também, tá bom? Aqui eu vou fazer com duas cores, mas vocês podem estar fazendo só com uma cor, né? Como eu mostrei aqui, ó, o do Upe, do Mário, eu fiz todo de uma cor só. Aqui vocês podem fazer com duas, né? Eu vou mostrar aqui primeiro. Lembrando, né, gente, ó, você que está procurando essa fita de pês-ponto, vocês encontram na loja Teca Fitas, tá bom? A Teca Fitas é a loja parceira aqui do canal, ó, super indico para vocês. Na Teca vocês encontram variedades de apliques no tema da Barbie, gente, ó. Esses aqui são emborrachados, tá? São baratinhos, gosto muito de trabalhar com eles. E você também encontra, aplique de acrílico, tá bom, ó? Esse daqui é acrílico, tá? Lá vocês encontram, ó, de várias forminhas, ó. Olha a coleção da Barbie como tá bem bonitinha, né? A Teca entrega para todo o Brasil, tá bom? As fitinhas você consegue comprar por metro, tá, ó? Você escolhe a quantidade, tá bom? E aproveite aí e usa o meu cupom de desconto, que é o cupom da Rafa Lacinhos, tá bom? Além de você fazer uma compra maravilhosa com a Teca, vocês ainda ganham descontinho no final, tá bom? Vamos lá encapar o biquinho de pato? Gente, eu encapo aqui com a cola quente. Vocês podem encapar com a Pega 1000, com a fita Delfix também, tá bom? Eu vou encapar com a minha cola quente, que eu já deixei ela bem quentinha aqui, já esquentando. Ó, eu começo colocando aqui, ó, nessa parte aqui, onde a gente põe o dedão pra abrir, coloco cola quente. Mesmo ela estando bem quente, ó, eu venho com o meu isqueiro e queimo mais um pouquinho essa cola e coloco aqui, ó, a fita, ó, bem nessa parte que a gente segura, tá vendo, ó? Eu colo sempre até aqui nessa parte aqui, ó, do parafusinho, tá bom? Segurou bem, ó, colou, eu venho aqui, ó, passo um pinguinho da cola aqui dentro, nessa parte, ó, dobro pra encapar aqui nessa parte de dentro, né, gente, ó? Encapou, eu dobro aqui, passo outro pinguinho aqui do outro lado e fecho, ó, aí já tá com os dois ladinhos coladinho, tá bom, ó? Colou os dois lados, vem aqui nessa área, passa cola, espalhando bem, tá? Mais calor Minha pistola, gente, é de 40, então ela não é assim tão forte pra encapar o bico de pato sem dar uma esquentada com o isqueiro, tá? Ó, colou essa parte e depois é só colar aqui por dentro, né, mas só quando for fazer o acabamento do laço. Então, por enquanto, eu deixo ele encapadinho assim, tá bom? Desse jeitinho aqui. Com a parte do bico de pato já pronta, nós vamos fazer aqui agora, gente, dois laços boutique, tá bom? Eu vou deixar já um pronto e vou fazer o outro com vocês, porque o procedimento é igual, tá bom? Prontinho, meninas, ó, eu já tenho aqui um laço boutique pronto, tá? Mesma coisa que eu fiz nesse, eu vou fazer nesse daqui com vocês, tá? Bora lá? Eu vou pegar aqui a minha fita rosa, gente, ó, eu vou dobrar ela no meio, tá bom? E vou marcar aqui o meio dela pra mim, tá bom? Ó, marquei o meio, tá vendo, ó, tá marcadinho e agora eu vou dobrar assim, ó, eu vou fazer aqui um xizinho, tá bom? Ó, vai ficar marcadinho um x, tá vendo? E aqui na pontinha, nós vamos dobrar a pontinha assim, ó, e marcar o meiozinho dessa fita, ó. Mesma coisa, vou fazer desse ladinho, ó. Aí vai ficar com as pontinhas assim e o meio aqui vai ter um x, tá vendo? Ó, uma cruz. Para fazer o laço boutique, gente, eu uso sempre a colinha de silicone líquida, tá? Eu faço o meu boutique colando, pra mim o meu boutique sai certinho e é a melhor opção pra mim. Caso você goste de fazer com alfinete, fica à vontade, tá? Aqui nessa metade aqui do x, né, da nossa cruz, nós vamos passar um pinguinho de cola aqui e o outro aqui, tá? Aqui, ó, a pontinha tá aqui, eu vou fazer só isso daqui, gente, ó, eu vou girar pra cima e trazer colando, tá vendo aqui o meio certinho da ponta, ó, vai ficar bem aqui no meio do x, tá vendo? E na metade da fita, ó. Segura um pouquinho pra colar, tá bom? Ó, vai ficar desse jeito aqui, tá bom? Apoia aqui na mesa, deixa colar aqui por um minutinho, tá bom? Que na hora de alinhavar não vai ser difícil, até porque é uma fita só. Ó, sentiu que ficou preso? Pega aqui a colinha de silicone e coloca um pinguinho, ó, em cada ladinho. Coloca a gente do lado, pra na hora de alinhavar não pegar essa parte que tá com a cola, tá? Ó, vou pegar aqui o outro lado, ó, vou girar apenas, gente, ó, girar e trazer pra cá na outra metade, fechando aqui esse elo. Tá vendo, ó, segura bem por um tempinho, ó, ficou assim. O meio, ó, tá certinho, marcadinho. Eu fiz aqui, ó, um infinito e, ou o número oito, tá vendo, ó, fiz aqui o número oito, bem fácil, né? Feito isso daqui, gente, ó, eu vou dobrar o meu número oito no meio, ó, dobra ele no meio, deixando tudo alinhadinho aqui, tá? Essas fitas alinhadas. Pega um biquinho de pato, ó, prende aqui e virando eu vou fazer o V de Vitória, ó, Vzinho de Vitória. Vou acertar aqui as minhas fitas e aqui nessa ponta vou fazer uma marcação. E aqui na outra ponta a mesma coisa, vamos fazer outra marcação. Prontinho, meninas, ó, o V de Vitória tá aqui. Aqui nessa parte embaixo, eu vou dar uma seladinha também, porque é onde a gente vai fazer a costura do boutique, tá bom? Ó, fiz uma marcaçãozinha aqui. Agora, gente, eu vou pegar, eu vou abrir aqui, ó, o meu infinito de novo ou o meu número oito. Ó, vou pegar a colinha, vou botar um pingo aqui e um pingo aqui, tá? Ó, nessa parte aqui da fita, tá vendo? Eu vou trazer essa metade do número oito pra cá, nessa marcação, ó. Marcação com marcação, tá bom, ó? Deixando aqui, ó, bem certinho, ó. Como se eu fosse fazer um coração, tá vendo? E seguro aqui pra prender, ó. Vai ficar desse jeito, tá? Pego mais colinha, coloco aqui, ó. Aqui e aqui. E trago essa outra metade de baixo aqui pra cima, tá? Na marcação com marcação, ó. Sendo, meninas, que eu vou respeitar aqui, ó, a marcação aqui na pontinha, tá bom? Ó, feito isso, só segurar um pouquinho. Tá aqui, ó, marcação com marcação. Respeitando aqui, ó, o início aqui do meu coração, tá vendo, ó? Aqui também. Lembra aqui o início de um coração, tá vendo? E vai ficar, gente, desse jeito. Essa parte aqui é a parte de trás do boutique. Eu vou virar e vou usar essa parte aqui, que é a da frente do boutique, tá bom? Como eu fiz colando, ó, eu não preciso me preocupar com alfinete, ó. Ele já fica montadinho pra você poder alinhavar. Para o alinhavo, ó, eu peguei aqui linha com agulha, tá bom? A linha de pipa, tá bom, meninas? E vou seguir essa reta aqui, tá bom? Ó, da costura. Eu vou dar aqui um total de seis picadinhas de agulha, ó. Uma. O dois aqui atrás, ó, bem no início aqui dessa fita, ó. Dois. Ó. Três e o quatro. Eu vou fazer um pouquinho maior, tá, ó. Três e quatro. Três. E aqui, ó, cinco e o sexto pegando aqui no meiozinho aqui das fitinhas, ó. Seis picadinhas de agulha, tá bom? Atrás vai ficar assim. E assim na frente. Agora, meninas, é só franzir, ó. Franze aqui o boutique. Ó. Aqui no meio, eu vou passar a linha em volta pra definir bem aqui o meio do meu boutique, tá bom, ó. Dei duas voltinhas com a linha. E vou dar o nó na própria linha, ó. O boutique está horrível, ó. Tá todo torto. Assim, gente, ele não tá pronto. Você tem que arrumar, tá, ó. Enfia os dedinhos aqui. Enfia os dedinhos aqui, ó. Faz isso daqui, tá bom? Apoia na mesa. Aperta o fundo, ó. O meio. E vai afofando ele, ó. Vai afofando bem direitinho, tá? E eu já tenho aqui, meninas, ó. Outro laço boutique pronto, tá? Eu deixo sempre com essa orelhinha aqui, ó. Viradinha para baixo, tá bom? Tem gente que gosta de usar assim. Com a orelhinha pra cima. Eu gosto de usar assim, tá bom? Com meus dois boutiques prontos. Todos viradinhos com a abinha para baixo, ó. Aqui pra baixo. E aqui pra baixo, tá vendo? Eu vou pegar o preto e eu vou virar. Eu vou deixar com a abinha para cima. Vou vir aqui, ó. Vou arrumar ele. E vou casar com esse boutique aqui, tá? Deixando uma abinha para baixo. E a outra abinha para cima. Tá bom, meninas? Vou pegar aqui colinha quente. Passar aqui no meio. Não precisa de muito. E vou colar aqui, ó. Meio com meio. Tá vendo, ó? Casou, segura, tá? Um tempinho. Prontinho, ó. Colou, tá vendo, meninas? E aqui no meio dele. Não sei se vocês vão reparar. Aqui no meio ele fica com uma parte assim que se casa, tá vendo, ó. Então, assim que eu faço o boutique e vejo que ele tá certinho. Tá, ó. Essas abinhas aqui vão ficar se encontrando, ó. Biquinho com biquinho. E aqui também, ó. Biquinho com biquinho. Tá bom? E tá colado aqui. Ele fica atrás assim. E assim ele fica na frente. Tá bom? Agora é só arrumar aqui atrás, ó. Eu deixo ele assim arrumadinho. Tá? Ó. Dou uma leve viradinha. Para que no meio ele fique desse jeito assim. Pronto para receber o bico de pato. Tá? Caso vocês queiram fazer uma base, fique à vontade, tá? Eu não vou fazer porque eu não quero gastar muita fita e o laço fica muito caro, né? Ó. Biquinho de pato. Vou passar cola aqui no meio do bico, tá? É sempre no meio. Não precisa colocar muito nas pontinhas. Ó. Coloquei no meio. E vou colar aqui, meninas, ó. O meu biquinho bem no meio certinho aqui. Tá, ó. Das duas fitas, tá bom? Ó. Segura bem para colar, tá, gente? Ó, meninas. Colou, tá vendo, ó. Vou virar aqui agora. E o meu laço vai ficar assim. Desse jeitinho aqui. Tá bom? Ó. Vai ficar assim. Agora eu vou pegar aqui, gente. Vou fazer o acabamento com a fita de número dois, tá? Prontinho, meninas. Ó. Finalizei aqui embaixo. Tá bom? Agora é só virar e arrumar o laço, né, gente? Ó. Bora dar mais uma arrumada. Não esqueça, ó. Biquinho com biquinho. Ó. E aqui também, biquinho com biquinho. Tá bom? E tá pronto aqui, gente. Ó. O nosso laço boutique duplo. O legal de usar essa fita pesponto é que ele dá um toque mais especial aqui nas dobraduras, né? A gente consegue entender melhor o laço. Feito isso, gente, ó. Eu vou colar o meu aplique, né? Ele é acrílico, tá? Ele tem um brilho melhor. É porque ele tá com a peliculazinha dele, ó. Eu não vou tirar agora. Eu vou colar com a cola MM Bond, tá bom? E olha isso daqui, gente. Um boutique duplo, bem fofo lindo, né? Atrás ele fica assim, tá bom? Eu deixo essa parte aqui livre pra quando a cliente for colocar na cabecinha da princesa, ó. Ela segura aqui, tá bom? Ó. Pego ele, coloco aqui na papeleta. É uma papeleta comum, tá, gente? Ó. Papeleta simples. Sete por treze, tá bom? A única coisa que eu fiz foi arredondar as pontas e fazer um corte aqui no meio com estilete. Ó. Pego aqui, coloco o meu laço. E tá pronto? Não, não está. Tem que arrumar ele, tá bom? Dá os últimos ajustes, tá bom, meninas? Pra que ele fique bem arrumadinho, bem feitinho, tá? Ó. Ficou desse jeito. Ficou desse jeito. É necessário, sim, colocar um pouquinho do spray de cabelo, tá bom, gente? Ó. Usa aí o spray que você tiver. Eu uso esse da spray aspa, tá bom? Então, usa aqui um pouquinho pra deixar a fita mais durinha. para que o laço fique mais firme, né? A fita vai ficar mais durinha. E o laço não vai perder, gente, a forma dele, né? Essa dobradura aqui é bem sensível. Sempre avise a cliente, olha, esse laço tem que ter cuidado pra não amassar, tá bom? Fiz esse daqui com duas cores no tema da Barbie. Fiz aqui, gente, ó, o verdinho do Mário, né? O up do joguinho do Mário. É um laço que vocês podem estar fazendo, gente, de vários temas, várias cores, tá bom? E por último, eu fiz o vermelho, olha que luxo, gente. Maravilhoso, tá? É um laço considerado grande, tá bom? Ele mede aqui, gente, ó, 13 centímetros, tá bom? É um lacinho grande, tá? Ó, com vocês, laço boutique duplo, tá bom, meninas? O vídeo de hoje foi esse, eu espero que vocês tenham gostado, tá? Ah, é um laço que vocês podem estar vendendo aí entre 20 e 25 reais, dependendo do material, dependendo da fita também, tá, gente? Vou ficando por aqui e até o próximo vídeo com mais dicas e laços bem lindos para vocês.